Salve galera, acabou a Blast South America e o campeão é brasileiro e mais uma vez é a terceira vaga dessa Imperial, a Imperial que tá jogando um CS fino, claro que ainda dentro da região, mas acabou. A partir de agora a Imperial já começa a se preparar para jogar internacionalmente, claro contando o RMR como um campeonato internacional, apesar de também ter vários times da região, agora a Imperial também vai jogar um RMR que tem times da América do Norte, vai jogar a Blast que tem times da América do Norte e da Europa e vai jogar a Pro League. Então a Imperial consegue três vagas muito importantes e vou te falar, vários jogos da Imperial bem controlado, a gente vai fazer uma análise essa semana aí quando a gente tiver um tempo para falar mais, mas parabéns para a Imperial porque a Imperial teve dois mapas para mim bem controlados contra o MIBR, que para mim teoricamente era o melhor time desse campeonato em questão de ranking. E dois mapas aqui que na minha visão não saíram do controle também, apesar de você ver um 13x10 foi um jogo que virou 9x3, então você tem bastante tranquilidade para fechar, claro que a 9z deu uma perigada, é um time forte, mas eu acho que a Imperial ganhou e ganhou muito bem. É óbvio né galera, que vai chegar a galera, calma lá, a Imperial tem que jogar lá fora e etc, claro é o que a gente falou, vai ter que jogar lá fora, mas realmente é muito animador esse começo da Imperial e importante, que isso já vale bons pontos para o ranking, viu? A Imperial na HLTV não deve subir tanto, mas no ranking da SL e no ranking da Valve já deve estar subindo bem quando atualizar, porque foram campeonatos importantes e vitórias importantes em cima de times que tem um ranqueamento bom, principalmente quando a gente fala MIBR e 9z, que foi semifinal contra o MIBR e essa final contra a 9z. Cara, muito legal também a gente citar, óbvio né, como a gente está falando da fúria né, durante esses últimos vídeos aí, deixa eu até arrumar para não ficar tão grande assim, é muito legal a gente citar como que o individual em qualquer esporte ele é necessário né, só que é o seguinte, você precisa se preparar para quando você tem um jogador, outro jogador que não consegue render tanto, ou para quando você tem no outro time também jogadores que estão rendendo muito bem, então você tem que ter essa mescla de algum jeito, não tem uma fórmula mágica, o time precisa ter 3 jogando bem, normalmente que é o que a gente fala né, 3 jogadores que performam muito bem e 2 jogadores ali que fazem bem o suporte, normalmente a gente tem nos grandes times esse combo, normalmente sendo 2 que são super estrelas, 1 que joga bem pra caramba e 2 ali que não ficam tão bem, mas é interessante a gente citar que a Imperial teve os 5 jogadores com hate acima de 1 né, até o capitão que é o Vini teve 1.04 né, apesar dele ter ficado no total ali menos 11 né, ele teve um rating de auxílio né, que o rating aí vai contar todas as stats, maior do que 1.0 né, e aí quando a gente vai pra outros jogadores, o quarto lugar foi o Henrique que ficou mais 19 né, com 1.07, e aí a gente tem cara, o Felps que pra mim de verdade tá jogando o fino né, a eficiência de first kills do Felps, eu tô falando, eu falei isso há duas semanas atrás, falei isso há uma semana atrás, tô falando isso de novo, já tem gente que tá acreditando, eu não sou burro, eu sei que ele vai precisar manter isso lá fora, e manter isso lá fora é muito difícil, mas o que ele está jogando aqui está incrível, a taxa de eficiência do Felps em first kills é algo que está fora do comum do CS né, mesmo estando só na região né, e a gente tem aí como os dois melhores do campeonato pela Imperial né, o No Way e o Descent então, a gente tem dois moleques, que é o que muita gente fala, essa mescla né, da galera nova com a galera mais velha, talvez seja o caminho, e no caso da Imperial, está sendo o caminho, está sendo muito legal assistir essa Imperial, parabéns então pra galera da Imperial, essa vaga é brasileira, e é uma blast muito legal com vários times fortes, que a Imperial vai jogar logo mais aí, então a Imperial agora vai começar né, uma carreira aí, vamos dizer, é, eu, da Europa não, internacional né, porque tem México ainda, mas pra você ter ideia, a Blast Showdown tem Spirit, tem Falcons, Cloud9, GamerLegion, Liquid, Heroic, Nip, né, então vários times aí, é, de força velho, Call né, vários times aí de força, que vai ser muito legal pra ser Imperial, se testar né, se testar, né, se testar, é, e ver em que ponto ela pode chegar, lembrando que a Imperial joga o RMR até o dia 4, e dia 6 já começa o Showdown, provavelmente vão colocar o jogo da Imperial pro dia 7, provavelmente Call Imperial por serem, é, da América, das Américas que vão estar jogando RMR no México, mas provavelmente o calendário da Imperial seja, México né, provavelmente agora acho que eles devem ir lá pra fora treinar, depois vão pro México, pro RMR, acabou a RMR, já vai direto pra Europa, pra jogar essa Blast Showdown, e já ficar provavelmente para a Pro League, valeu galera, informação de segunda, boa semana pra todos aí, que estiverem vendo vídeo, hoje tem donos da bala, vamos que vamos, fui!